Fala meus catirobos, quer dizer que você está aí mais fraco que choque de lanter e mais sem dano que coice de grilo? Eu vou te salvar, calma, deixa eu por pra fora aqui. Abre a boquinha, vai, isso, cuidado com esses dentes aí. Agora engula a sabedoria, receba inteligência. Se tua build está mais fraca que caldo de peteca, o vídeo de hoje vai te salvar. Este nome, Perandus Pacte, te soa algo? Bom amigos, a partir de agora esse nome é sobrenome de poder. Sim, poder, dano, DPS, lapada bruta, cipoada de cipó de tamarindo. Essa joia foi introduzida agora na liga defunto. Essa liga está mais morta que sua vida de coito, meus amigos. Bom, mas deixando a liga defunto de lado, vamos falar dessa belezinha que vai nos bustar pra um caralho. Não vou chover muito no molhado. Você vai ser coveiro, plantar corpos diferentes e exorciza. Essa joia pode cair. Ou faça que nem o espido. Drope ela usando o Poetrade mesmo. O gostoso aqui é as small passives, que essa joia garante sem quebrar as small passives atuais. Como no exemplo que estamos vendo, alguns das passivas, existe uma possibilidade enorme de potencializar nossas builds. Seja no quesito defesas, com mais armadura, vida, atributos e etc. Ou seja no quesito DPS. Spado comprou uma dessas joias. E o local onde ele colocou essa bagaça deu 72% de dano de caos, sem muito esforço ou gastar muito. Porque esse boçal pagou apenas 104 caos nessa coisa. Ok, o dano é algo bem atrativo. Mas se observamos bem essa joia. Como já falei antes, dano e defesas é o que ela tem a oferecer. Se você está morrendo que nem bosta nos mapas porque sua resistência a caos está bem cagada. Que tal usar uma joia dessa e capar sua caos resistência? Seja no dano ou na defesa, na fumaça ou na favora. No tiroteio a bala zoa. Ops, roteiro errado, essa é da música do Loki. Bom, vai lá comprar tua joia, vai, xoxô. Se essa porra subir o preço e tu ficarai chupando o dedo, vou te pôr pra chupar outra coisa. Agora vamos farmar e enterrar defunto. Morrer pra monstro tunado. Matar o monstro tunado do nada. E fa... Turar. Beijos meus, amores e pau no seu caneco espido. Essa hora da manhã me fazendo narrar. Vai, editor, coloca a porra da vinheta de saída. Corno. 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 Corno.